E aqui eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desses três neurotransmissores, né, que são muito falados, né, as pessoas associam muito em relação a, a gente já vê até uns posts falando da química do amor, da felicidade, associam esses três neurotransmissores, que é a serotonina, a endorfina e a dopamina, tá? Aqui a gente tem a estrutura química da endorfina, tá? Na realidade, é, vou até tirar minha imagem aqui que tá tampando pra vocês, tá? Endo, na realidade, significa de dentro, né, e morfina é um analgésico. Então, na realidade, é uma substância química, né, do ponto de vista aí natural que o nosso corpo produz, né, é um analgésico natural, tá? E como que a gente produz, né, a endorfina aqui na realidade? A gente produz com atividade física, tá legal? Pra atividade sexual também, e alguns alimentos também, de forma moderada também auxiliam, como café, chocolate e pimenta, tá legal? Quando a gente fala em posições, né, que posições que eu posso fazer que pode estimular a produção de endorfina, tá bom? A endorfina, ela é produzida, né, é quando a gente dá risada. Então, se você forçadamente tentar sorrir, ok? E, naturalmente, o seu corpo começa a produzir endorfina também. Então, veja que interessante. Quando você conhece aquela posição que vai liberar aquela substância química, você consegue controlar, tá, um pouco essa questão. Então, isso é bem, é bem interessante, tá? Com as posturas corporais, tá, com a fisiologia corporal, melhor dizendo, a gente também consegue, de certa forma, trabalhar a produção desses neurotransmissores, tanto do ponto de vista negativo como positivo, né? Se você se retrai, você vai produzir, né, neurotransmissores que não vão necessariamente te ajudar naquele momento. A não ser que, realmente, como eu mostrei, o sistema de luta e fuga. Se você tá numa situação de perigo mesmo, é óbvio que é interessante, né, que seja liberado a adrenalina e cortisol, por exemplo, tá? Então, por meio da postura corporal, da fisiologia corporal, você consegue produzir endorfina, né, que é, de certa maneira, forçando o sorriso. Seria a posição que levaria a isso, tá bom? E aqui a gente tem a serotonina, tá legal? A falta de serotonina, na realidade, né, ela causa, muitas vezes, sentimentos de solidão, de depressão, ansiedade, né, síndrome do pânico. Então, aqui a gente tem um conjunto de coisas aqui, né, de problemas, déficit de atenção, obesidade, enxaqueca, alguns pontos aqui que estão relacionados, tá, com a falta de serotonina, tá? Atividade sexual, tomar sol e também, na realidade, receber afeto. Isso estimula a produção de serotonina, tá bom? Aqui são alguns alimentos, tá, que são ricos em triptofano, tá? E essa substância, na realidade, ela funciona como um intermediário para a produção de serotonina. Então, a ingestão desses alimentos, né, banana, chocolate e tomate, pode ajudar na produção de serotonina, tá? Então, são alguns, né, dos neurotransmissores aqui, tá, que, de certa forma, estão relacionados aí com benefícios. A dopamina, nós já falamos bastante, né, da dopamina, que ela tá relacionada com o nosso sistema de recompensa cerebral. Então, sempre que nós temos uma recompensa, né, seja um sabor agradável de um alimento, um chocolate que eu comi, que eu senti prazer ao comi, atividade sexual, tudo aquilo que, de certa forma, a gente recebeu uma recompensa, ok, nós produzimos dopamina. A dopamina tá muito relacionada também com a questão do vício, né, existem muitas drogas que estimulam, né, a produção ali acelerada de dopamina e, consequentemente, a dopamina dá aquela sensação de prazer e a pessoa começa a buscar por aquilo de novo, tá? Então, a gente, de certa forma, a gente produz dopamina quando a gente recebe uma recompensa por algo, tá? Essa recompensa pode ser um sabor agradável, pode ser um prazer que eu senti, pode ser uma meta, um objetivo, uma coisa que eu conquistei, tudo isso vai estimular a produção de dopamina, né, e isso vai fazer, vai dar aquela sensação de bem-estar e, consequentemente, fazer com que a pessoa busque por aquilo novamente. A dopamina é bastante, né, a produção de dopamina tá relacionada com a prática de atividade física, tá? Então, se vocês observarem, né, não é só a dopamina, outros neurotransmissores também são estimulados com a prática de exercício físico. Então, isso é um ponto bastante interessante, né, já até conversei sobre isso no Instagram com vocês, né, da importância da gente fazer atividade física, principalmente pela manhã, né, é lógico que se você não puder fazer de manhã, né, não é isso que eu tô questionando, mas a prática de atividade física de manhã produz neurotransmissores que estão relacionados com a motivação e com a disposição. Então, se você fizer isso de manhã, a tendência de você ter um dia muito mais produtivo, tá, é muito maior, tá, por conta da produção desses neurotransmissores, principalmente a dopamina. A dopamina tá muito relacionada com a motivação, né, ou seja, com a recompensa. Então, quando você, na realidade, conquista algo, recebe um elogio, tem alguma coisa que o seu cérebro reconheceu como uma recompensa, automaticamente ele gera dopamina e você sente uma sensação de prazer e bem-estar. E isso vai te dando motivação, né, pra continuar aí, seja lá qual for as tarefas aí do seu dia. Tá legal? Então, isso é bastante importante, tá bom? A prática de atividade física traz muitos benefícios, né, então, essa questão da gente se mexer, né, eu acho que isso aí é fundamental, tá bom? Aqui eu só coloquei, vocês devem ver bastante esse desenho, muita gente posta isso, né, nas redes sociais, mas pra vocês entenderem como que o desequilíbrio desses neurotransmissores e alguns hormônios também pode estar levando a doenças e tudo mais, né? Então, a esquizofrenia, se vocês observarem, ela tá associada, né, com uma quantidade muito alta de dopamina. Por isso que o uso de algumas drogas pode desenvolver esquizofrenia em algumas pessoas, tá? Existem estudos hoje que associam a ocorrência de esquizofrenia com o uso de algumas drogas, tá? A ansiedade, se vocês observarem, quantidades muito baixas de dopamina, tá? Felicidade, serotonina elevada, né, ó. A depressão, baixa dopamina e baixa serotonina, tá? Sensação aqui de amor, de afeto, né? Dopamina, serotonina e ocitocina alta, né? E o sistema de luta e fuga tá relacionado, né, com adrenalina, a noradrenalina e a produção também de cortisol, tá bom? Então, o que que esse desenho, né, que tanto mostram isso nas redes sociais, eles estão relacionados? Às substâncias químicas, na realidade, existe um conjunto de substâncias químicas que vão, de certa forma, influenciar num determinado comportamento, num determinado sentimento que nós vamos ter, tá? Então, aqui vocês podem observar, né, a luta e fuga não é uma doença. É simplesmente um estado, né, que nós atingimos quando nós sentimos medo, nosso corpo vai ser preparado pra isso, tá? Mas, dependendo da situação, a gente pode desencadear aqui doenças como a depressão e a esquizofrenia, tá? Então, se você ficou um dia numa posição retraída, não quer dizer que você desenvolveu uma depressão. Mas essas posições, tanto sentir medo numa hora que não é momento de sentir medo. Muitas pessoas acionam esse sistema de luta e fuga o tempo todo. É pra fazer uma prova, é pra falar com alguém, é numa entrevista de emprego, tá? E, de certa forma, se você fizer isso repetidas vezes, você pode começar a intoxicar o seu corpo com essas substâncias que estão relacionadas ao comportamento. E aí, a gente começa a ter mudanças de comportamento e até mesmo a ocorrência aí de doenças, tá? Então, a gente pode melhorar em função das posições, tá? Então, é isso que eu queria colocar aqui um pouquinho pra vocês. E aí, eu termino essa aula aqui com uma frase pra vocês refletirem mesmo, né? Se você for capaz de decidir a sua fisiologia, ou seja, né, a maneira como o seu corpo tá se comunicando, a sua expressão, a maneira como você fala, a velocidade como você fala, como você gesticula, como você olha, como você respira, né, as posições do seu corpo, se você for capaz de decidir isso, independente do contexto atual, né, independente do que tá acontecendo, se você conseguir escolher o que o seu corpo vai se comunicar, ou seja, nós somos capazes, na realidade, de mudar essas posições, né, essa maneira como o nosso corpo se comunica. Então, independente das circunstâncias, você poderá, né, controlar a sua vida. Ou seja, se você começar a trabalhar essas posições, tá, de certa forma, você passa a ter um controle da sua vida e começa a direcionar, né, o que eu falo não é quando a gente fala, ai, mas eu vou numa entrevista de emprego, mas eu não estou preparado. Se você realmente não está preparado, isso é um ponto. Mas quando você trabalha as posições pra ativar substâncias químicas que realmente vão te levar pra um estado de maior empoderamento, isso significa o quê? Que nesse estado você vai conseguir acessar os seus recursos. O que que é os seus recursos? Aquilo que você sabe, a sua experiência. Ou seja, você não vai ter aquele branco, aquele esquecimento, e, né, não vai ter o problema de você não conseguir, na realidade, mostrar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Tá, então, é nesse sentido, né, que a gente fala de estado de recursos, tá. Automaticamente, se você tiver numa posição depressiva, falando baixo, consequentemente, você vai ter mais dificuldade para acessar esse estado de recursos. Então, essa frase que eu coloquei aqui pra vocês é que, independente das circunstâncias, a gente consegue modificar, né, a nossa fisiologia corporal, a maneira como o nosso corpo está se comunicando, e aí a gente consegue ter um controle da situação. E esse controle da situação está relacionado com alterações, né, no comportamento, no sentido de nos beneficiar naquele momento, tá bom?